Aqui é o André Kep, Mark André Kep, a origem da terra, a história que nunca foi contada. Sem querer eu abri aqui e vi os crânios alongados descobertos em Paracas, no Peru. Sim. Aqui ó, bem interessante. E nossa, olha só. Sim. É um crânio, assim, só pra vocês terem, não sei se não dá pra ver aqui porque tá muito longe, mas é como se fosse a Marge Simpson, assim, é um negócio gigante pra cima. Deixa eu ver se o Gabriel consegue dar um zoom nesse aqui, meu querido Gabriel, aqui ó, vamos ver. Aí, super zoom, hein? Olha lá. Tá vendo? Que cabeção, hein? Sim. Isso aqui era totalmente diferente, né? Então, é uma outra raça. É uma raça anterior, não é a raça atual. Porque aí vieram os arqueólogos tradicionais e falaram, não, mas na África tem uma técnica de alongar o crânio, etc, 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 etc. E quiseram desacreditar essa descoberta. Mas a técnica de alongamento do crânio não produz um crânio como este. Este é um crânio de uma outra raça que viveu numa outra época da nossa terra. Esse é um crânio lemuriano. 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 Aquele crânio pra cima mesmo, assim, né? Que legal. Aqui também, ó, vamos dar uma... Agora eu fiquei curioso. Esse livro 3 aqui a gente vai ter que lançar aqui, hein? Porque aí vai estar... Ah, vamos lançar. Vamos lançar. É, vou falar um tópico aqui, você vai responder pra mim. Existiram mesmo os gigantes no passado? Tem aqui, ó. Recentemente foram divulgadas muitas fotografias da internet com ossadas de seres humanos gigantes. Essa maior parte dessas fotos constitui em montagens fotográficas. Teve isso ou não? Teve. Muitas montagens, mas os gigantes existiram. Porque o ser humano da Terra, de civilizações anteriores, era muito maior. E ele foi se tornando cada vez menor. Então, por exemplo, aqui tem... Eu mostrei fotos do homem de Cro-Magnon. Que era um homem muito maior do que o ser humano atual, o Homo sapiens atual. Era ainda Homo sapiens, mas ele era muito maior. Então, nós tivemos civilizações com seres humanos maiores do que temos na atualidade. Inclusive, dinossauros. Vamos entrar nesse ponto. Belíssimo tema. O Alossauro, ele come uma quantidade tão grande de alimentos por dia, 200 quilos, por exemplo, que se nós tivéssemos os dinossauros na atualidade, não haveria alimentos para eles. Eles morreriam de nanição. Eles existiram na época que o planeta era maior. Então, no planeta maior, com mais matas, com mais alimentos, eles podiam sobreviver. No planeta atual, seria totalmente impossível. Então, eles também são uma reminiscência de quando o planeta era maior. E eles foram destruídos também por essa catástrofe. Então, nós tivemos alguns cataclismos que destruíram todos os seres humanos, a fauna e a flora. Caramba! Aqui tem uma parte dedicada, né? Aqui, ó. Sim. Os dinossauros aqui, uma alçada do Triceratops. Olha que legal aqui, fósseis de homens, animais e plantas. Tudo isso é a origem da Terra, né? Sim. Então, essa é a parte mais, né, da toda a biologia, que a escala evoluiu. Muito interessante, né? Pena que esse é o segundo e o terceiro vai ficar ali. Aqui tem uma parte que fala, uma belíssima pergunta para fazer um corte, Cole. Por que os dinossauros desapareceram? Então, exatamente. Por causa do cataclismo. Então, houve um cataclisma que destruiu todos os seres, inclusive os dinossauros. Só que, em cada cataclisma, o planeta foi se tornando menor. Então, por exemplo, o neto do Darwin fez uma descoberta muito importante, que num desses cataclismos se formou a Lua. Caramba. Então, não foi no último cataclisma, mas foi no cataclisma da Era de Bronze para a Idade dos Heróis, e aí o cataclisma foi tão intenso que saiu uma massa que formou a Lua e a Terra. Foi George Darwin que descobriu isso, e isso é verdade. Então, em cada cataclisma, eles foram tão violentos, e aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para continuar nesse tema, mas uma pergunta que eu vou responder. Da questão dos cataclismos, por que eles ocorreram? E isso começam a ser dados, assim, muito reveladores. Guerras. O que destruiu a Atlântida? O Platão fala isso. O Platão diz, houve uma guerra entre os atlantes insulares e os protogregos. Está no texto de Platão, é só procurar, Timeu e Crítias. Só que era uma guerra com armamentos tão poderosos ou mais do que as atuais armas nucleares. Foi isso que destruiu o planeta. Então, todos os cataclismos que aconteceram no passado foram por causa de guerras. Caramba, isso é uma revelação, né? Isso é chocante. Então, quando a gente vai descobrindo isso, porque, veja bem, eu não construí uma teoria da minha cabeça, assim, ah, deixa eu imaginar. Eu li Platão. E o Platão falou, teve uma guerra. Só que aí eu tinha dados suficientes para entender que não foi uma guerra de arco e flecha. Que foi uma guerra com armamentos muito avançados, porque se tratava de uma civilização muito avançada. Nossa, aqui tem bastante, pode continuar, estou vendo o livro aqui. Não, então, tem dados, assim, maravilhosos. Maravilhosos. E, por exemplo, você está numa parte em que tem obras artísticas que tem dinossauros. Sim. Por quê? Porque o ser humano conviveu com o dinossauro. Isso é completamente contra a arqueologia clássica. Algo que se fala. Completamente. Todo mundo... Conviveu. Inclusive, quando saiu o filme do Jurassic Park, o que mais falavam era isso. Então... Impossível. E que delírio esse filme, né? Porque o filme, lógico que o filme é uma história que pega um DNA lá do mosquito. Todo mundo assistiu esse filme mesmo. É um filme bem feito, muito bem feito. O primeiro, pelo menos, né? Os outros eu já não assisti mais. Mas, é... Então, isso é uma das coisas que escondem. Escondem. Houve nessa... Você falou um nome em inglês, na arqueologia perdida. Forbidden Archaeology. Archaeology. Legal. Aqui eu estou vendo várias coisas. Eu vi uma escultura aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Rosto esculpido e presente nas ruínas em Lamanay, Belize. Que é o que a gente estava falando aqui no começo da live, né? Essa história das pirâmides do Egito. Da ilha de Páscoa. Se a gente se contrata um pedreiro hoje, em 2024, sai tudo torto, né? Não é verdade? É verdade. Eu coloquei um rodapela na minha casa que passou um Rolex no meio ali. Que essas emendas mal feitas que Deus me livre. E temos tecnologia... Sim. Nossa Senhora. E como é que ia fazer um negócio antigo assim? Fica pelo menos um ponto de interrogação lá. Aí você vai ler nas revistas especiais. Não, é que eles colocavam umas tora que rolavam. Os papos são meio estranhos, né? E pegando o que você está falando, no Cambódia, tem duas cidades magníficas. Uma se chama Angorvat e outra se chama Angorton. Você vê os rostos esculpidos na civilização, naquelas construções. Uma coisa magnífica, uma coisa maravilhosa. E aí eles falam... E foi encontrado na selva, repleto de árvores. A população não conhecia essas construções. E eles falam que foram os nativos, que moravam em Chopanas, que fizeram aquelas construções magníficas. O que assusta não é só eles darem essas explicações idiotas. Mas o que assusta é as pessoas acreditarem nisso. Legal. Eles ficam nessa e não... Eu estou vendo aqui, eu vou passar para o Gabriel para ver se ele põe na tela para vocês. Angor Gowat, que fica... No Cambódia. Tem a cultura da Lemúria, né? Sim. Exatamente. Cultura da Lemúria. Então, dessa primeira origem, tem alguma coisa que a gente pode ver no Cambódia. Sim, no Cambódia. Então, a Lemúria, toda a região que circunda o Oceano Pacífico, tem construções da Lemúria. Então, temos aqui no Peru, as construções do Peru eram da Lemúria. E as construções do Cambódia, então tudo que circunda o Oceano Pacífico. E, inclusive, na Ilha de Páscoa, os moares da Ilha de Páscoa são também da Lemúria, que foi a primeira grande civilização, da qual surgiram todas as demais. Os moares são aqueles meio amarronzados, assim, com um cara meio alto, assim. Sim, aqueles rostos gigantescos. E também aquilo é um... ninguém sabe como foi parar aquilo lá, né? Sim. Ninguém sabe como foi parar e chegou no seguinte ponto de ridículo. É, deixa eu procurar um aqui para ir lá. Alguns arqueólogos começaram a tentar mostrar como aquilo foi levantado com cordas, como foi feito com martelo e cinzel. Agora, o problema não é só dos cientistas que alegam isso, o problema é das pessoas que acreditam. Vem uma obra tão magnífica e acham que foi o povo primitivo que fez, e não é nada disso, né? Então... Então...